Fala gurizada, aproveitando a aula de prótese, queria mostrar o LED na caneta que tanto me perguntam o que é e se muda alguma coisa e olha a diferença na iluminação que o LED faz, principalmente em procedimentos de dentes posteriores. Se tiverem mais alguma dúvida sobre o kit acadêmico, comenta aqui embaixo que eu respondo e até a próxima, bons estudos e tchau!